Olá, princesas! Hoje eu vim gravar um vídeo pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu estou usando no momento pra cuidar da minha pele. Então, a maioria aqui, os três que eu tô usando é da Mary Kay, o resto é da... o outro é da Clean Clear, da Johnson & Johnson e o outro é da Vichy. Então, o primeiro produtinho que eu vou mostrar é um produtinho da Mary Kay, esse aqui eu tô usando ele pra... ele é... diz aqui que ele é creme de limpeza 3 em 1 eu fiz desenha dele no blog, mas acho que eu ainda não postei, eu vou postar. Se eu tiver já postado, eu deixo aqui embaixo pra vocês conferirem Então, ele é para pele mista e oleosa, ele limpa, esfolia e tonifica. Então, ele é um creme muito bom Então, eu tô usando ele para limpar a minha pele, ele tira toda a oleosidade da pele, ele é assim, ó Modo de uso, remova a maquiagem dos olhos utilizando um demaquilante aí depois aplique o creme de limpeza 3 em 1 no rosto e no pescoço Evite a área dos olhos, enxague ou remova com uma toalha umedecida Então, ele é assim, ó. Ele é bem transparentinho Ele é assim, transparentinho, não dá pra ver direito E dentro dele, ele tem umas... umas... não dá pra ver Ele tem umas bolinhas... tipo, rostinha bem pequenininha, sabe? Mas pelicidas de bolinha Então, ele é muito bom pra limpar a pele Então, o primeiro produtinho que eu tô usando é esse daqui, pra limpar a minha pele Aí eu passo em seguida esse daqui, que é um esfoliante É um esfoliante que fala... Após a limpeza da pele, aplique uma pequena quantidade sobre o rosto e espalhe com a ponta dos dedos Enxague com a água morna e seque o rosto Então, ele é um esfoliante, tipo, ele vem com umas terrinhas, sabe? Aqueles... aqueles esfoliantes que vem com umas... tipo, terrinhas Você passa assim, tira também toda a pele, mortos, outras coisas assim E ele é branquinho assim, ó. Tá tudo sujo aqui do lado E ele é muito bom também Ele se sente a pele mais refrescante assim E ele também é da Mary Kay, então ele é assim, ó Ele vem 70 gramas E esse, o primeiro que eu mostrei, vem 121 ml Ele é grandão O terceiro produtinho, também da Mary Kay, é esse daqui E ele é assim, ó E ele fala aqui que depois de utilizar os outros produtos da Mary Kay Você pode usar ele pra restaurar a sua pele Então, ele, tipo, fecha os poros, sabe? Ele é assim, ó Um liquidinho Deixa eu ver Assim, ó Tá vendo? Bem espessinho, assim E ele, você passa na pele Tem um cheiro... acho que é sem cheiro Não tem nenhum cheiro, não Ele é assim Você passa na pele Depois de passar todos aqueles produtos que eu mostrei Você passa esse aqui Pra poder fechar os poros e tal E... É isso Acho que nem precisa lavar ele E também estou usando para... Pra ter uma limpeza mais profunda Esse que eu já fiz desenho no blog Eu já mostrei em outros vídeos Que é o adstringente do Clean Clear Ele não é oleoso Eu pego com... É... Com algodãozinho E passo no algodãozinho E aplico em todo o rosto E sai toda a sujeirinha da pele E o último produtinho Que é de cuidados com a pele É o protetor da Vichy Eu já fiz desenho também Só conferir lá no blog E ele é muito cheiroso O cheiro dele é maravilhoso E... É um cheiro tipo de perfume É muito bom, muito bom mesmo Antes de ir pra academia Eu passo ele na pele E tipo... Quando eu sobo na academia Eu passo a toalhinha, né? Pra poder secar o suor E na toalhinha fica um cheiro gostoso Mesmo que é de suor Como eu passei ele no rosto Não fica... Cheiro ruim Fica um cheiro muito bom Por causa desse... Ai que delícia Por causa desse protetor Meninas, ele é muito cheiroso mesmo Porque tem aqueles protetor que você passa Fica um fedor Que você fica aguentando no seu rosto ali E esse não Ele é muito bom Ele é fator 50 Da Vichy Toque seco Gel creme diário Antibrilho Duradouro Pele mista A oleosa Pele sensível Tem 50 gramas E ele é muito sequinho mesmo Isso que eu gosto nele Que ele não deixa a pele oleosa E foi bem carinho ele Eu acho que uns 60 reais Eu fiz resenha Se vocês quiserem conferir Pode ir lá no blog Que vai ter a resenha E esse foi o vídeo De cuidados com a pele Esses são os produtinhos Que eu estou usando no momento Espero que vocês tenham gostado Das dicas de produto Espero que tenha ajudado vocês De alguma forma Se gostou desse vídeo Por favor Não deixe de clicar em gostei Isso ajuda muito E é muito rápido É só você clicar Não se esqueça de se inscrever Se você ainda não é inscrito Para não perder nenhum vídeo do canal Se inscreve aqui embaixo E clica no botão inscrever-se Compartilhe o vídeo com as amigas Tem várias amigas com dúvidas De como cuidar da sua pele E ela vai nesse vídeo Através desse vídeo Ela vai poder saber Quais produtinhos comprar Quais produtinhos são ok E é isso Clique em gostei bastante Para ajudar Comentei aqui embaixo Que vocês acharam desse vídeo Me sigam no Instagram É o arroba O blog da Larissa P O meu Instagram O fanpage do blog Eu sempre deixo aqui embaixo Segue lá também O meu blog É www.blogdalarissa.com Sigam o meu blog também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau